Você sabia que existe uma forma bem fácil de aprender a fala japonês? Já se imaginou assistindo os episódios de anime, entender exatamente o que os personagens estão dizendo? Ou ler os mangás no idioma original? Então clica no link agora aqui nos comentários ou na descrição que eu vou te mostrar como aprender. E aí pessoal, tô passando aqui rapidinho o resto do vídeo pra dar um recado pra vocês, né? Fazer um convite, na verdade. Eu vou estar participando da terceira edição do SketchCon. O SketchCon é uma convenção de desenhistas, né? É um evento que são reunidos vários desenhistas que lançam alguma coisa. Lançam livros, lançam quadrinhos. E eu vou estar presente lá lançando o meu segundo sketchbook. Já teve a primeira edição que foi lançada em 2017. E agora vai ser lançada a segunda edição do meu sketchbook custom. E eu gostaria de convidar você que mora aqui em São Paulo pra passar lá no dia do evento. A entrada é gratuita e você pode estar adquirindo o meu sketchbook. Ou o outro livro que eu lancei também em 2017. Que foi o de dicas de desenho, né? Vai ter as duas edições lá pra vocês adquirirem. Caso você não possa ir ao evento e adquirir os livros lá. Se você tiver interesse, você pode entrar no site da Editora Criativo. E comprar os livros pela pré-venda, tá? Eles estão disponíveis já pra pré-venda lá. Então, se você tiver interesse em ter algum deles e não puder ir ao evento. Você pode estar comprando lá. Vou deixar os links aqui na descrição do vídeo, certo? E também vou deixar aqui as informações com endereço, horário, tá? Vai ser no dia 13 de outubro. É um domingo, certo? E caso você esteja em São Paulo e tenha disponibilidade pra aparecer lá no domingo. Eu vou estar lá dando autógrafos, fazendo alguns desenhos lá. Vou levar desenhos originais pra serem vendidos lá, certo? Então eu aguardo vocês lá. E agora fiquem com o vídeo. E pessoal, beleza? Você que assistiu o vídeo especial de um milhão de inscritos aqui no canal. Até o final, você viu que eu ia fazer uma parte 2, certo? E nessa parte 2, eu vou mostrar pra vocês. Tudo que eu tenho de mangá, de figures, da minha estante aqui. Que fica do lado da minha mesa, certo? Deu pra ver ela completamente no final do vídeo lá. Mas nesse vídeo eu vou estar apresentando com mais detalhes pra vocês, beleza? Eu ia jogar tudo num vídeo só, mas eu achei que o vídeo ia ficar muito grande. Então eu resolvi separar em duas partes, certo? Então fiquem com o vídeo aí. Espero que vocês gostem. Então pessoal, aqui eu vou começar pela estante que eu tenho alguns mangás. Que eu tenho algumas figures. Que é mais decoração mesmo, né? Vou apresentar mais ou menos cada coisinha aqui pra vocês, certo? Então aqui eu tenho algumas figures de LOL. Uma é minha e a outra é do meu irmão. A gente deixou tudo aqui pra ficar legalzinho. O Banguela que veio no Ovo de Páscoa, esse ano mesmo. O Rappi. O Fair Tale ali. Tem algumas coisas do Mamoru Miano. Lá atrás, uns CDzinhos. DVDs. Tem dois caderninhos de anotações do Tokia também. E o copinho do MSI do LOL. Que eu fui assistir lá no Rio, afinal. Aqui na parte de cima nós temos alguns mangás, tá? Tem Guerreiras Mágicas de Reyrth. Aqui atrás. Não sei se falei certo, mas enfim. Tem uma figure do Ayoria ali. Que eu ganhei num concurso de desenho. Tem essa figure do Oikawa. De Haikyuu. Esse Sei aqui é histórico. Ou ele é pré-histórico? Não sei. Eu paguei R$2,50 nesse brinquedinho aqui. Eu tinha uns 11 anos, mais ou menos. E ele tá vivo até hoje. Faz 14 anos isso, né? Se eu tinha 11, faz 14 anos. Algumas esferas do dragão. Um Pikachu que eu ganhei numa dessas caixas que eu fazia unboxing, né? Da Mixed 3 Box. Algumas coisas também de... Algum unboxing aqui. Esse reloginho das 12 casas. Mais alguns mangás ali. Kai Chua Maid Sama, que tá completo também. Ali atrás. Fairy Tail, alguns volumes. Code Gea. Sword Online. Sakura Card Capture. Ultraman. Eu também ganhei esse daqui. Ó, essas revistas aqui, ó. Anime Do. Certo? Uma dessas revistas aqui. Deixa eu até pegar ela pra mostrar pra vocês. Que foi a primeira revistinha de coisas de anime e mangá que eu comprei. Essa aqui. Essa mesmo. Ó. Isso aqui é muito velho. Muito velho. Tem uns 10 anos. Tem o ano aqui. Hum. Aparentemente não tem o ano. Ou se tem, tem dentro da... Da revista, né? Eu vou dar uma olhada depois. Mas essa daqui é uma das revistinhas de... Anime. Que eu usava pra desenhar, né? Que eu até falo no vídeo do método fanart lá, né? Que eu comprava as revistas. Ó. 4,90. Muito baratinho a revista. Cadê? Foca aqui. Enfim, ó. 4,90 aqui embaixo. Tá aparecendo. Só não sei como que eu vou... Bom. Depois eu coloco de volta aqui. Tá. Mas enfim. Aí tem mais alguns mangás. Cavaleiro do Zodíaco. O Vampire Knight. One Punch Man. Tem o mangá aqui do Hiromashima. Tem os livros do Fred aqui. O 1 e o 2. Comecei a ler. É bem legalzinho. O Fred do Animal Forever, né? Pra quem não sabe, ele tem uma série de Light Novel. Né? Acabou de sair praticamente o segundo livro. Tá os dois aí. E um deles, se eu não me engano, tem autógrafo. Tem... Uma revistinha aqui também, ó. Que é bem legal. Lições de Akira Toriyama. É um livro sobre coisinhas de mangá, ó. Lições para mangaka, no caso. Isso aqui também é legal. Tem o Velho do Papelão aqui. Mais alguns livros aqui do lado que eu não lembro o que é. Mas tá aqui. Certo? Então vamos pra parte de cima. Depois eu mostro a estante completa. Aqui já é área só de Naruto. É praticamente. Tem essas figures aqui. Essa mini figure do Sasuke. Acho que foi a primeira figure que eu comprei. Talvez. Não quer focar? Muita coisa. Ele ficou perdido. Não sabe no que focar. Isso. Tem essa outra figura do Sasuke aqui. Que eu ia comprar do Naruto, né. Que tem os dois. Um do lado do outro. Encaixa certinho, né. Porém eu não acho mais. Então eu me lasquei. Fiquei só com a do Sasuke. Tem o meu sketchbook ali. Tem o sketchbook da Mônica. Que ela me deu também. Tem alguns artbooks aqui. Que eu ganhei da editora Criativo. Tem alguns mangás de Naruto ali. Uns volumes que eu acho importantes. Tem o Fullmetal Opens ali escondido também. E foi onde eu consegui encaixar ele aqui. Tem o Naruto Gold. Que eu tô colecionando. Mas eu tô bem atrasadinha aqui. Tem do 1 ao 36 aqui. Metade. Vou comprar o resto. Tem um poro de peluça. E vamos pra parte de cima. Tem umas figures legais aqui. São só figures, né. Essas partes de cima aqui que eu vou mostrar. Certo? Aqui são as 3 figures. É o Rin de Free. O Tokia de Yutanoprim Sama. E o Makoto de Free também. Então essa foi uma parte da estante, né. Agora na segunda parte aqui. Na parte de cima também tem mais figures. Ó. Ele vai. Tinha aqui no Kyojin. Lurush. E o Seiya. Com armadura. Sagrado, né. Não. Como que fala? Armadura dos deuses. Eu lembro que é Kamui que fala. E tem uma Airsoft também. Uma Eagle de Airsoft. Vamos pra baixo aqui. Todoroki. Asuna. E Yujiro e Kirito. Essas 3 figures são as mais novas aqui. Certo? Ali atrás. Tem alguns volumes de Yajin também. Que eu tava colecionando. Tem que comprar acho que alguns volumes que faltam. Game of Thrones. Né. No caso as crônicas de Gelo e Fogo, né. São os livros que inspiraram Game of Thrones. Tem aquela luva do Hulk ali também. Essa daqui. Aqui atrás. Não sei se vocês conseguem ver. Esquilo Sony ali, ó. É uma câmera antiga minha. Bem antiga que eu usava pro canal. Aí eu deixava de recordação ali. Tem os mangás de Code Geass também. Tem um jogo de PS Vita aqui. Que eu gosto muito desses joguinhos musicais. Tem um brochezinho de Mão do Rei aqui também. Vou passar pra parte de baixo aqui. Ali atrás. Completando a coleção de Shigeki no Kyojin. Faltam alguns volumes, né. Que saíram já aqui no Brasil. Coleção completa de Kuroko no Basque. Ah, esse CD aqui, se eu não me engano, é de Yurion Ice. Trilha Sonora. Isso. Oka. Aí, trilha sonora de Yurion Ice. Aqui. Uma figura da Erza. Que isso aqui também é nova. Que eu nunca tinha achado uma figura legal da Erza. Consegui, finalmente. Aí tem uma tibizinha ali que eu tenho. Faz uma cota já. Acho que foi o primeiro Anime Friends que eu fui em 2012, se eu não me engano. Tem o relógio do Ed, que é muito legal. Tem a mão dele ali também. O braço, né. De aço. Que eu também ganhei numa dessas caixas de unboxing aí que eu fazia. Essa aqui também, Valar Morghulis. Eu ganhei essa moedinha também numa dessas caixas. Tem o Kissa. Que eu acho que é uma das minhas figuras mais legais aqui. Aquele sentadinho. Né. Isso aqui é tipo um troféu que eu ganhei do SketchCon. Né. O segundo SketchCon. Vai ter escrito aqui no peito do bonequinho. Foca. Entendi, ó. SketchCon 2. Uma Beyblade. Nossa, eu queria muito ter uma Drunzer. Quando eu era criança, nunca tinha pra vender. Então agora eu tenho uma Drunzer. E a última sessãozinha aqui da estante. É o lugarzinho das coisas de BTS. Tem alguns álbuns. Tem... Young Forever. As duas versões ali. Tem o... Map of the Soul Persona. Love Yourself Answer. Love Yourself Tear. E... Tem umas coisinhas ali que vem junto com o álbum. Alguns cards aqui também que vem junto com o álbum. The Notes vem junto com o álbum. Um estantezinho de acrílico aqui. Certo? Então essa aqui é a estante. Vou pegar mais ampla aqui pra vocês agora. E ali estão as caixas de algumas figuras. Então essa foi a segunda parte do vídeo especial de 1 milhão de inscritos. Deixe o seu like se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo.